Bom, atualmente eu já tô muito forte e tenho o título de Yonkou. Eu já sou level 58. Sim, eu sou Yonkou, mas eu ainda não provei muito a minha força, eu acho. Então que tal hoje eu provar minha força lutando contra todos os Yonkou's? Atualmente eu tenho três cartazes de Yonkou's. Barba Negra, Shanks e Big Mom. Porém, falta o Barba Branca, o Kaido e o Lufinica. Esses são todos os Yonkou's de One Piece. É, tem o Bug também, mas o Bug não tem no mod. Até porque ele é o lendário Bug. Eu vou tentar conseguir os outros Yonkou's comprando cartazes. Beleza, com quatro cartazes. Pelo menos tem que vir um Kaido, cara. Tá, beleza, eu acho que não vai vir... É, não vai vir. Então eu acho melhor sair procurando com a velocidade de Mink. Ah, droga, achei outro cartaz de Big Mom. Nem pra ser outro Yonkou, né? Beleza, aqui tem mais um cartaz, bora ver. Ah, o Barba Branca, eu não tinha ele. GG. Agora falta o Kaido e o Lufinica. Rapaziada, faz uma hora que eu tô procurando e não encontrei nada. Então o esquema vai ser lutar com os que eu tenho. Barba Branca, Barba Negra e Big Mom. Bora ativar meus poderes. E lutar contra o Barba Branca. Meu Deus, ele já tá vindo louco. Mano, olha que Barba Branca bonito, cara. Tá, tá congelado. Agora toma. Beleza, agora toma. Tá congelado, toma. Tá, ele dá dano. Nossa, ele tem 25 mil de vida. Beleza, congela e bate. É assim, congela e bate nele. Cara, mas ele tem muita vida. Ele tem muita vida e ele dá muito dano também. Ele dá muito dano. Tá, mas eu congelo muito ele. Cara, é muita vida. É muita vida, meu Deus. Oxe, derrotei. Cara, como assim eu derrotei ele? Meu Deus. Agora vai ser contra o Barba Negra. Meu Deus, ele já chegou atacando. Tá, mas ele é mais fraco do que o Barba Branca, eu acho. Tá, vamos chegar atacando ele com o Haki do Rei, já. E congelar esse otário também. Ele tem 20 mil de vida, mas eu acho que ele dá bem menos dano do que o Barba Negra. Na real, ele é o Barba Negra. Tá, agora ele tá congelado, ele tá tomando muito. Nossa, a vida dele já tá vindo pela metade, cara. Minha fruta é muito forte. Tá, ele tá começando a dar dano. Tá começando a dar dano. Beleza. Eu tive que regenerar aqui, porque ele começou a dar um dano, tipo, muito absurdo. Ah, você não vai levantar, não. Levantou, vai ficar congelado. É assim que a vida funciona. Tá, acho que eu já tô batendo nele aqui. Ele tá fudando o Léo de trás. Tá, eu errei. Tá, ele tá dando mais trabalho do que o Barba Branca, cara. Só que ele dá menos dano. Nossa, cara, eu tô batendo muito nele, cara. Ele não consegue ficar normal, ele sempre é congelado. Coitado. Beleza, cai pro Haki do Rei. Nossa, ele tá usando o poder da Gura agora, velho. Nossa, já era. Congelei, já era. Congelei, já era. Congelei, já era. Tá, ele ainda não foi derrotado. Tá, agora eu tô batendo muito nele. Muito, muito, muito. Mas ele tem muita vida. Tá, agora ele tá congelado e no Haki do Rei. Ele não vai sobreviver a isso, cara. É muito dano. Tá, ele sobreviveu. Beleza, falou, Barba Negra. Tu tomou muita... Nossa, olha o ataque. Meu Deus, a minha Yoro arrebentando ele. Tá, o poder da Yoro te arrebentou, cara. Não tem como você ficar, tipo, mais nessa. É, foi derrotado com o poder da Yoro. Já foi o Barba Negra e o Barba Branca. Agora eu vou lutar contra a Big Mom. Meu Deus, olha essa roupa que feia, mano. Ela é muito feia. Tá, mas já vou arrebentar ela. O problema é que ela fica soltando várias dessas árvores, cara. Essas árvores enchem muito saco e eu não consigo ver a vida dela também. Tá, ela tem 30 mil de vida. Só que ela não tá me dando dano nenhum. Ela só tá soltando essas árvores. Mas ela é muito grande, cara. Olha a diferença de tamanho entre eu e ela. Bom, como eu não dou muito dano, eu acho que eu vou ter que apelar um pouco. Big Mom, sinto o poder do Nika. Então toma. Tá, agora é dano, hein. Nika e Haki do Rei. Agora é dano. Tá, eu devido ela não tomar muito dano agora. Ah, é, a vida dela já tá amarela. Nossa, ela pegou a espada. Mas ela... Nossa, já tá vermelha. Ela não vai aguentar muito, não. Meu Deus. Nossa, ela não vai aguentar muito, não. Coitada da velha. Só apanhou. Mas ela também rendeu mais de um pack de BLs aqui do lado. Óbvio que eu vou comprar cartazes. Eu consegui comprar muitos cartazes. Eu tenho que pegar algum Yonkou neles, né? Bora ver se algum deles vem algum Yonkou. Oh, já veio o Shanks. Ah, mas eu já tenho ele. Oh, o Luffy. Barba Negra. Outro Luffy. Galera, um dos Luffy que veio é o Luffy Nika. Um dos que eu preciso derrotar. Eu já tenho o Luffy e o Shanks. Agora só tá faltando o procurado do Kaido, que eu vou sair pra procurar nesse exato momento. Ah, mano, é mentira, velho. Não, é muita mentira. Não, galera. Seis zíros. Sem corte, sem nada, mano. Pô, essas coisas acontecem comigo, cara. Não, é muita sorte, velho. Não, não, não. É inacreditável. É inacreditável. Mano, vocês até tão vendo a minha webcam, cara. Tipo, eu não tô acreditando. É muito inacreditável. Mano, com certeza foi a camiseta do Luffy que deu sorte. É essa camiseta, tipo. Essa camiseta eu coloco pra gravar uma pista e me dá muita sorte. Não, cadê? Dá o cartaz. Agora só faltam esses três mesmo. Eu vou lutar contra o Luffy e o Nika usando o Nika. Que eu acho que vai ser bem justo. Vai. Meu Deus, ele já chegou atacando. Haki do rei contra haki do rei, amigão. Ha, mas a minha Nika, ela congela. Disso daqui você não sabia. Tá, agora é só arrebentar o Luffy e o Nika. Nossa, ele já tá com a vida amarela. Meu Deus. Tá, o Luffy e o Nika já vai ser derrotado. Meu Deus, olha o pisão arrancou 100 de vida. Nossa senhora. Tá, beleza, Luffy. Agora você vai ser derrotado. Nossa, derrotei o Luffy. Meu Deus. E aqui eu vou pegar outro baú, eu acho. Tipo de rubi. Vamos ver o que vai dropar. Nossa, tô rico. Olha o tanto de pele acumulado. E a capa do coração ainda, meu Deus. Tá, eu tô muito rico. Beleza, bora lotar contra o Kaido então. A criatura mais forte do mundo de One Piece. Bora lá, Kaido. Meu Deus, olha o tamanho dele. Bom, com o Kaido eu já vou chegar congelando e arrebentando ele porque eu tô perdendo muita vida. Nossa, olha como fica a clava dele quando ele tá congelado. Que bizarro. Nossa, mas olha a vida dele também. Oh, ele tá na forma híbrida. Beleza. Toma. Nossa, tá, ele dá... Nossa. Ah, o dragão. Nossa. Tá, ele tá muito forte. Eu vou ter que congelar ele. Congela. Tá, ele é esse. Meu Deus, olha o dano. Olha o dano. Tá, olha o dano. Tá, vou ter que usar o haki na observação. Mano, olha o dano. Tá, eu tive que usar o haki. Tive que usar o haki. Olha só o dano. Meu Deus. Eu tenho que congelar ele. Eu tenho que congelar ele. Eu tenho que congelar ele. Vai, foi congelado. Tá, ele caiu. Ele é esse, ele é esse. Arrebenta ele, arrebenta. Ele é esse. Ele é esse. Tá, ele subiu de novo. Caraca. Tá, vou ter que voar pra lutar contra ele. Tá, eu tô tomando muito dano, galera. Tá, eu tô tomando muito dano. Meu Deus, eu tenho que tomar cuidado. Eu tô tomando muito dano. E eu vou ter que voar pra lutar contra ele. É, eu vou ter que ir voando. Nossa, olha o Kaido, velho. Mano, pior que não dá pra saber qual é ele. Que vários bichos congelados, velho. Cadê? Nossa, ele tá lá em cima de novo. Tá, congelei. Ele caiu aqui. Esse é ele. Esse é ele. Esse é ele. Tá, tô quase indo de ralo. Tô quase indo de ralo. Olha a minha vida, olha a minha vida, olha a minha vida. Volta o haki, volta o haki. Nossa. Tá, aquele monstro é surreal. Ele é surreal. Eu tô tomando só de longe. Cara, eu acho que ele foi derrotado, hein? Eu acho que ele foi derrotado. Eu acho que ele foi derrotado. Não, não foi. Ele só bugou. O que se eu bater nele? Tá, derrotar aquele ser vai ser muito difícil. Mas eu acho que ele já tá com metade da vida. Ele tá tomando muito dano. Tá, ele tá aqui, ele tá aqui. Esse é o único congelado aqui. Eu vou ter que pular e bater muito. Tá, eu tô batendo muito, tô batendo muito. Cara, eu tenho certeza que ele tá com metade da vida. Tô dando muito dano com o meu pássaro. É que ele tem que sair da água, senão vai complicar pro meu lado. Mano, ele bugou na água aqui. Eu vou ficar batendo nele, velho. Não tem outro jeito, não. Acho que ele foi derrotado. Olha o drop dele. Fragmento Zoan. Bom, tá tudo lagado. O Kaido matou meu PC, cara. Mas eu acho que ele foi derrotado. Eu vou contar isso como uma vitória, vai. Olha o empate. Agora falta só o Shanks. Bora, Shanks. Ah, será que... Nossa, o Shanks é forte. Mas acho que ele aguenta o Nika. Ele não tem fruta, né, velho? Mas ele tem o haki mais forte de todos. É, a vida do Shanks já tá amarela. E ele tá me flodando de haki. Tá, Shanks, você tá muito elétrico. Vai, fica congelado. Tá, o Shanks já vai ser derrotado. Cara, o Shanks é mais fácil do que o Kaido. Que bizarro. Bom, derrotei. Todos os Yonkos tirando o Kaido foi fácil. Tá, tem uma forma de deixar isso aqui mais divertido. Eu lutei contra todos os Yonkos aqui desse mod. Mas que tal eu criar os Yonkos? Eu vou chamar alguns amigos meus pra eles se criarem como se fossem Yonkos aqui no Minecraft. Sim, eles vão ser os Yonkos de uma piece mais aqui no Minecraft. Será que eles vão me dar mais trabalho do que os Yonkos do mod? Não sei, bora ver isso então. Opa, Drancão. Bom, então você é o Shanks, o primeiro desafiante? E aí, Crazy. Ai, cara. Acho que alguém se deu mal e não fui eu, hein. Bom, você é muito forte. Você é o Shanks. Mas quer ver a minha fruta? Quero ver. Cadê? Ó, bate. Ela é Logia, certo? Ai, não é um problema. Pera aí, não é um problema? Olha o problema aqui, ó. Entendeu? E aí, vai. Você tem a Nika, bora. É uma Nika diferente. Por que é uma Nika diferente? Olha aqui, ó. Essa daqui foi uma fruta que eu fiz, ó. Nossa, você tem o haki do reimbuído. Beleza, Drancão. Então essa daqui vai ser uma luta da hora. Com você eu só vou usar o haki também, pode ser? Então vamos, Drancão. Ó, beleza. Eu não vou usar meu modo do Mink. Não, do Mink não, né? Da Gear. Mas vamos lutar. Toma. Aí. É, Dranc. Eu acho que você vai ficar um pouquinho congelado, né, meu amigão? Mano, como é que você me congelou, véi? Bom, porque eu tenho essa fruta que congela, ó. Beleza. Vai ficar enchendo o meu saco então, né? Não, não. Mais ou menos. Não, mentira. Tá. Você quer então que nós luta, luta, luta mesmo? Então beleza, Dranc. Agora vai ser a hora, então, de a gente lutar, lutar, lutar mesmo. Calma. Tá, fiquei congelado. Não, não é possível. E agora... Ah! Eita, eita, eita! Boa! Toma. Ai. Tá, haki do rei. Caiu? Nossa, pior que sim, mano. O seu é o pior que é realmente mais forte. Zorra aqui. Ai. Tá, mas aqui tá sendo a luta mais difícil, Dranc. Beleza. Tá sendo uma luta difícil. Agora vai ser a hora de eu usar todo o meu poder, Drancão. Então usei. Tô tentando usar. Caraca, você não vai. O quanto de vida se tem, menino? Toma. Tá, vai. Fica um pouquinho congelado aí. Congelou, congelou. Boa! Beleza. O primeiro desafio que foi o Dranc como Shanks, eu consegui passar. Mas, cara, esse daqui me deu muito, 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 muito trabalho. Deu mais trabalho do que o Shanks original, eu diria. E aí, Gabislow? Então você é o Barba Negra? Que isso, cara. Tá, quanto o Barba Negra, já que ele é o rival principal do Luffy, eu vou com todo o meu poder contra você. Pode ser? Ah, beleza. Olha a minha risadazinha. Ai, meu Deus. Beleza. Já que você é o Barba Negra, o rival principal do Luffy, eu vou com o meu poder máximo. Não sei se você tá pronto. Meu Deus, eu tô pronto, mano. E aí? Ó, só vou te mostrar algo antes. Um, ó. O quê? Vai. Um. Ai, meu Deus. Que isso? Dois. Três. Valendo. Como é que você não é o Nika, não, velho? Nossa Senhora. Bom, eu sou o Nika, cara. Beleza. Tá, você é forte. Pô, os Yolkons criados estão bem mais fortes do que o do mod. Eu acho que é meio óbvio. É, é real, real. Então toma, ó. Olha esse socão. Ai! Toma o socão do Nika. Caraca, eu tô buando, velho. Eu só vou usar os poderes do Nika. Que nem aqui o pisão. Calma aí, como assim só os poderes do Nika? Você tem mais poder? Eu tenho. Meu Deus. Nossa. Tá, você tá muito forte, cara. Toma. 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 Caraca. Que isso? Da hora? Mano, o que que é isso, velho? Beleza. Agora, Gavisluo. É o poder máximo do Nika. Toma. Nossa. Nossa, você é muito forte. Nossa. Bom, Gavisluo é muito forte. Muito, muito forte. Cara, eles estão realmente mais fortes. Os Yocows criados estão muito mais fortes do que os Yocows do próprio mod. Mas qual será o próximo Yocow que eu vou enfrentar? Eita, Tauan, você é mais um dos desafiantes? É a honra aqui. Bom, pelo visto você é Big Mom, né? Sim, mano. Big Mom. Então tá. No 3 você vai estar valendo a nossa luta, então? Pode ser. Só contar. Vai. 1, 2, 3, valendo. Beleza. Tá, Tauan. A Big Mom é muito forte que eu tô ligado. Mas pra isso você vai ter que ficar congelado. Nossa Senhora. Tá. Você é bem forte mesmo. Toma. Tá, eu vou ter que usar... Nossa, você é muito forte. Eu vou ter que usar muitos ataques da minha fruta pra conseguir ganhar essa luta. Eita aí. Toma essa pedra de gelo. Nossa, mas eu me deixo muito congelado. É, você vai ter que ficar congelado. Essa é a única forma de eu ganhar. Te congelar e bater. Nossa, tá. Tá. Nem congelando e batendo. Beleza. Big Mom realmente é um pouco de problema pra mim. Mas aqui... Tá, agora já era, Tauan. Agora já era, Tauan. Você quer um combo, Tauan. Não. Aí. Não. Nossa, você conseguiu sair, cara. Ô, você foi a única pessoa até agora que conseguiu sair desse combo. Ô. Tá. Eu caí no Haki do Rei. Tomei um esquisito. Mas eu consegui vencer o Tauan que veio de Big Mom. Que na minha opinião foi o mais difícil até agora. Ele tava muito poderoso. Tipo, muito poderoso mesmo. E meu balde até cresceu, mostrou no chat. Qual será a próxima pessoa que vai vir pra me desafiar? Então você é o último desafiante de todas, Tenshi. É, né, cara. Ha. Qual você é? Ô, o Kaido. Beleza. É, sim. Já que você é o Kaido, eu vou usar o meu poder que o Luffy usou contra o Kaido. Se liga. Pode ser que você quiser, mano. Não vai ficar por cima de outra nunca, mano. Beleza, vamos ver. Beleza, já que você é o Kaido, bora de Nika. Só vou usar os poderes da Nika, pode crer? Bora, bora. Então vai, Tenshi. Um, dois, três, valendo. Meu Deus, o Kaido é muito forte, mano. Mano, o Kaido é muito poderoso. Mas beleza. Toma o pisão. Opa. E aí, o pisão arrancou vida? Arrancou um pouquinho aqui, mas nada... Nada muito relevante? Vai, eu vou com o Raio que nem o Luffy usou contra o Kaido. Vai, usa aí o que você quiser, cara. Tá. Nossa, ah, Raque do Rei. É o meu Raque do Rei. É. Beleza, você é muito forte. Meu Deus, você é muito forte, cara. Tá, vou ter que acabar com isso logo, senão eu vou ser o derrotado. Mano, o Tenshi foi o que chegou mais próximo de ele me derrotar. Ele me deixou, tipo, com 100 de vida. Olha a minha vida subindo com o meu regen. Caraca, o Kaido criado é muito mais poderoso do que o da Adam. Tipo, ele é menos forte do que o do mod, mas ele também é bem forte. Tá, lutar contra todos esses rucons criados foi muito divertido. Até porque foi um desafio a mais. E esse desafio a mais me rendeu tudo isso aqui de points up acumulado. Acumulado não, né? É o normal. Mas com o normal eu faço o acumulado. E eu consegui 50 points up acumulado. Então bora ver qual level eu consigo chegar com 50 points up acumulado. Eu consegui chegar no level 63 e eu já tô dando soco de haki. Mas agora eu vou ter que treinar pra evoluir mais ainda o meu haki. E aí